Música Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor Hoje estamos no bairro Neblon, aqui em Goiânia Pra conhecer a história da Edna Ó de casa Ô meu amigo, qual o seu nome? Prazer, Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor A Edna está? Podemos entrar? Vem com a gente Dona Edna Oi A senhora está aí na luta, dona Edna É, estou aqui lavando uma roupa Ah, sim Eu estou lembrando, dona Edna, inclusive Lá em Aparecida de Goiânia, em Vila Brasília Há muitos anos atrás, quando minha mãe Ela lavava roupa assim como a senhora está lavando aí no tanque, né? Aham Mas viemos aqui, dona Edna, conhecer a sua história Ah, então tá bom Vamos tomar um cafezinho ali que eu te conto Eu chamei a autorizada pra arrumar a máquina pra mim Eles vieram aqui, trocaram um monte de peça e falou que precisava de trocar outra peça Aí um outro técnico veio e ele virou a máquina e molhou o painel da máquina Ele molhou o painel da máquina, algo que não poderia molhar naquela hora É, e aí ele virou o contrário e molhou Aí ele me pediu A senhora estava junto ali? Estava, eu estava sentada aqui A senhora chamou a atenção dele? Aí eu falei pra ele assim, nossa moço, seu molhou Aí ele pegou e falou assim, ó É... não, mas a senhora tem um secador de cabelo? Eu falei assim, não tenho Aí ele falou assim, não vou levar e secar lá em casa e trago amanhã Eu falei assim, só que amanhã eu não estou em casa Que eu estou trabalhando Mas se você vir amanhã, eu peço pro meu esposo vir e receber você Aí ele foi Aí no outro dia ele me ligou e falou que ele estava vindo Aí eu liguei pro meu esposo, meu esposo veio É, veio e ele pôs o painel e foi embora Aí eu cheguei e fui lavar a roupa A máquina não prestou Aí ela começou a pitar Ela começou a pitar Ela começou a encher e derramar Aí eu liguei lá de novo Falei assim, ó É o rapaz que veio trocar a peça da minha máquina Molhou a máquina E agora ela deu muitos problemas Ela está pitando Ela não funciona Aí, o que vocês podem fazer? Não, não vou mandar Vou mandar o técnico aí Aí ele veio E tentou arrumar a máquina Ele tentou, mas não conseguiu arrumar? Não conseguiu arrumar Dona Edna, mas nós sabemos Que uma situação como essa é de grande desconforto Porque a senhora ficou aí um tempo Lavando roupa na mão Cinco meses Cinco meses E a senhora pagou quanto pra todo esse serviço É, que foi prestado Que foi prestado pra senhora Mil e tantos reais Paguei mil e tantos reais Paguei seiscentos e dezesseis no primeiro concerto Quatrocentos e sessenta e cinco No segundo concerto E é interessante E é interessante porque aqui no artigo 21 Aqui do Código de Defesa do Consumidor Diz que tem que ser peças originais e novas E foi isso que aconteceu ou não? Eles trouxeram peças originais? Novas? Pra arrumar o painel, não Não? Não Pra arrumar o painel, não E o que a prestadora de serviço Diz pra senhora de lá desse tempo pra cá? Que eles deixaram a minha máquina pronta Arrumada E não deixou E eles não deixaram a máquina Porque a senhora, eu tô vendo até uma peça ali, né? É A peça ali que eles trocaram do motor Foi o dia que o rapaz molhou o painel Nós estamos aqui E estaremos indo junto com a senhora lá na empresa Para que o seu direito seja garantido Ok? Ok Vamos lá? Vamos Vem com a gente Boa tarde, Jefferson Rodrigues Rede Ecol, Patrulha do Consumidor Como é que está a senhorita? Tudo bem? Nós estamos aqui junto com a dona Edna Que é uma cliente de vocês Será que conhece o caso dela? O artigo 21 diz assim Que no fornecimento de serviços Que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto Considera-se a implícita a obrigação do fornecedor De empregar componentes de reposição originais Adequados e novos Então, pela informação que a dona Edna nos passou A peça que foi Não foi um componente novo e original A senhora Edna também estava ciente Tanto que está na ordem de serviço dela E a peça não era mais comercializada pelo fabricante Ela mesmo chegou para o técnico e falou O senhor consegue uma peça fora? Não Não falei isso Não falei isso Você sabe por quê? Porque o que estragou na máquina Foi o técnico que foi trocar o meu motor Ele virou a máquina e molhou o painel Aí ele molhou E no que ele molhou, ela oxidou Foi esse o defeito que está na máquina Então nós podemos fazer o seguinte Podemos sentar Vamos entrar no acordo Se ela tem Ela diz que tem uns comprovantes Comprova os comprovantes Se tem ou não E vamos entrar no acordo Que vem ficar tanto bom para a dona Edna Como para vocês também Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui Quando a gente procurou ela Entrou com ela também Esse era o objetivo Só que ela estava questionando um valor pago Que ela não tinha mais direito Porque era de um serviço anterior Que tinha sido executado Então vamos sentar então Vamos lá Pessoal, nós vamos sentar agora E vamos encontrar um caminho Uma solução Que venha ficar tanto bom para a dona Edna Como também para a empresa, ok? Minha gente, depois de mais de 20 minutos Estamos aqui agora com a dona Edna Foi feito um acordo Entre a empresa e ela Que na próxima segunda-feira Estará mandando um novo técnico Para fazer a averiguação E o motivo pelo qual A sua máquina de lavar Ela não funcionou mais E nós estaremos acompanhando E esse laudo Estará sendo mandado para a empresa A fabricante E ela estará dando a orientação E a forma Que estará sendo feita Essa reparação Ficou bom para a senhora, dona Edna? Ficou Assim ficou Ficou bom? Ficou E nós estaremos acompanhando Junto com a senhora Para que Você que está nos assistindo Consumidor Você saiba Que aqui na Patrulha do Consumidor Você tem voz Você tem vez Ok? Fochabraço Ficou bom para a senhora 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 Ficou bom para a senhora